Muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Então, vamos lá. A bola está em jogo. Marinho. Vem o passe. Lá vem o passe pelo alto. Conseguiu afastar o perigo. Abriu ali pela direita. Está tentando chegar à linha de fundo. Deixou para trás a defesa. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para a finalidade. Bateu para o gol. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou e ele bateu. É assim que se faz. O atlético goianiense fica ali tocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. Preferiu recuar em vez de avançar. Meteu o pico nela, o goleiro. Nenhum gol ainda. Que beleza. A metida de bola. Luiz Fernando. Decidiu jogar pela ponta. Shailon. Shailon. O gol é essa. Tem que caprichar mais na próxima. E o pão se pegasse na veia e ia ser um golaço. Pois é. Terno. Tentou o passe. Não tem empreendimento. Segue o jogo. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Opa! Que presente para o adversário. Marinho. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Deixou o marcador na saudade. Lá vem o tiro. Mandou dali mesmo. De longe, mas chega lá. Este foi o último lance do primeiro tempo. Merckx da defesa que não tomou gol. Tem Merckx do time que acabou não fazendo esse gol. Mas não era bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. Às vezes tem isso. Um 0 a 0 que merecia muito mais merecer gols. 0 a 0. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Adriano. Lançou para frente. E o time perde a bola no ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Rato. Tentou a metida de bola. Chegou na hora certa. Adriano. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Que vai daí? E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Tá certo. Manter a posse de bola do jeito que tá é bom. Mas também tem que atacar, hein? Partiram da defesa para o ataque. Chutou. Na defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Passe pelo alto. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Chegou e cortou. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado. Shylon. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Golaço! Uma pintura! Gol! Que golaço! Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando ao partido. Futebol é assim. Basta por errar. Uma vez para perder a partida. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. É aquela história, Milton. O time está tentando a tática do raio-x querendo entrar por dentro do time aniversário. Assim não dá, né? Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.